Boa noite Chico, sim lindo. Um beijo, um beijo aí para as suas princesas e boa noite para todos os chat. É uma honra participar mais uma vez do melhor canal do Youtube e melhor live do Youtube. Um beijo, meu querido. Chico, eu acho, e queria saber sua opinião, que o Bermoto, assim como a capital de São Paulo, vai sair daqui de Recife também. Porque tá muito perigoso, Chico. Eu tô levando mais fechada de motos de motociclistas do que de carro, pra você ter ideia. O meu acidente, você sabe que foi por conta de um motociclista que cruzou a pista. Então, no caso, foi, querendo ou não, não deixou de ser uma fechada. Certo? E todos os dias tô levando muitas fechadas de motociclistas loucos aí por passageiros, né? Então, tá tendo muitos acidentes aqui. Até veio uma cliente, uma passageira veio a falecer algumas semanas atrás e todos os dias é cada vez mais acidentes. Então, eu queria que o senhor comentasse sobre essa posição, né? Que possivelmente poderia deixar o Bermoto deixar a Recife, né? E é isso, seu lindo. Muito obrigado, tá? Um beijo, Carlos. Um beijo, seu lindo. Espero não ser gongado. Não, não vai não. Um beijo. Que Deus abençoe o senhor. Um beijo. Um trabalho lindo que o senhor faz, tá? Um abraço, meu querido. Um beijo pras suas princesas, viu, Carlos? Um beijo, seu lindo. Eu acho que tá tendo alguma alguma força oculta que a gente ainda não sabe o que que é que tá fazendo com que o Ubermoto ele vá pro saco. Eu acho o Ubermoto sim uma boa opção pra quem quer usar. É uma opção. Mas existem forças ocultas que não estão permitindo que o Ubermoto continue. Tá? tem como legalizar tem como conscientizar tem como fiscalizar todas todas as prefeituras tem como fazer isso. Todas tem como legalizar todas tem como fiscalizar tem como normalizar tudo tem como fazer treinamento capacitação tem como obrigar o Uber a fazer requalificação tem tem como fazer tudo. Mas o que eu sinto a minha percepção é que são forças ocultas que estão fazendo com que uma pressão nas prefeituras pra que o Ubermoto não continue a operar. Assim como aconteceu há praticamente 10, 11 anos quando o Uber chegou ao Brasil. São essas mesmas forças ocultas. Entendeu? Pra bom entendedor fica aí, claro. Um beijo, Carlos Henrique. Eu espero que o Ubermoto continue porque muitos trabalhadores precisam alimentar suas famílias. É uma solução. Tá acontecendo problema? A prefeitura tem que chamar o Uber e falar ó Uber vamos fazer uma capacitação desses motociclistas a cada X tempo bota esses caras pra assistir um treinamento. Tem que se fazer algo. Tem solução? Tem. Agora quem perde quando o Ubermoto ele avança? quem ganha é o Uber quem ganha também é o trabalhador que tem a opção de trabalhar fazer um trabalho por fora e o cidadão ele também tem a opção de um veículo rápido. O mototáxi é uma realidade nas grandes cidades do Brasil. quem não quer que isso se torne uma realidade perde dinheiro com isso. É muito claro pra mim é muito óbvio. Aqui em Salvador a gente está tendo um problema agora porque o carnaval já está rolando um pouco antes do carnaval a prefeitura de Salvador do nada começou a apreender as motocicletas dos trabalhadores. Do nada. Apreender mesmo R$ 2.500 cada motocicleta apreendida. A arrecadação pura. Por que arrecadação? Porque não houve nenhum tipo de aviso ou nenhum tipo de alerta ou conscientização desses profissionais que eles precisavam ter o EAR atividade remunerada na documentação. Muitas pessoas que não tem empatia falam assim ah mas é sabido todos eles na hora de tirar habilitação ou de renovar eles são questionados tá mas e aí muitos desses não tinham perdido emprego. Muitas dessas pessoas não estavam na necessidade e que agora de uma hora pra outra perderam emprego o próprio Carlos Henrique perdeu emprego então existe essas situações que ocorrem do nada e que a pessoa vê a moto precisa pagar a prestação precisa trazer comida pra dentro de casa o que o cara faz? Ele vai trabalhar pô! Eu prefiro ver um milhão de trabalhadores em cima de uma moto trabalhando carregando pessoas do que um milhão de desempregados. Claro que eu prefiro que essas pessoas tenham um emprego melhor porque eu não desejo que todo mundo fique trabalhando em cima de duas rodas porque é perigoso gente mas e aí até se gerar tanto emprego faz o que? Os caras ficam sem trabalhar perdem a moto perdem dinheiro não trabalham então faltou a prefeitura eu falo daqui da minha cidade eu sei que tem várias outras prefeituras que estão fazendo na mesma pilantragem de arrecadação faltou esse senso esse bom senso de chamar meses antes esses profissionais e falar assim como já existiu aqui em Salvador alguns anos antes do C19 antes de 2020 quando veio esse caos todo existiam mototaxistas que eles só podiam trabalhar em algumas regiões daqui do carnaval existia isso gente existe ainda esses mototaxistas eles usavam colete eles eram capacitados tudo mais e eles tiravam a licença temporária só pra trabalhar no carnaval só que o que aconteceu o Uber Moto já opera aqui desde 2021 se não me engano 2020 ou 2021 já opera eu quando eu abro aqui o Uber tem lá a opção Uber Moto a prefeitura nunca fez nada deixou operar nunca fez nada quando chegou agora faltando menos de um mês pro carnaval eles começaram a aprender as motos por quê? porque os caras começaram a trabalhar aqui em Salvador uma cidade turística e começou a ter muito show muito evento então os caras começaram a trabalhar a gente são trabalhadores o que a prefeitura fez? mandou aprender e aí quem não tinha AR e AR na habilitação era grampeada a moto o cara tinha que pagar 2.500 reais aí os caras fecharam a rua os mototaxistas se mobilizaram protestaram a prefeitura não fez nada por que que eu digo que foi uma maldade da prefeitura com o trabalhador? porque eles podiam ter feito isso como outras prefeituras fizeram nos anos anteriores avisaram com meses de antecedência olha você que quer trabalhar com moto no período do carnaval ou a partir de tal momento você precisa ter o EAR sem o EAR você não vai trabalhar sua moto será apreendida e não fazer isso de sacanagem com o trabalhador é esse meu ponto eu não sou contra a legalização a normalização o que é certo é certo gente você tem que usar o EAR tem que ter o EAR ponto final mas pegar o trabalhador de susto e ainda botar uma multa no cara o cara não tem dinheiro ainda fazer isso é maldade é maldade gente e é uma maldade que dói sabe dói dói mesmo e eu sei porque o próprio Carlos com todo o respeito Carlos eu sei que eu não quero te expor mas o Carlos perdeu o emprego e ele foi pra onde? foi trabalhar na moto assim como o Carlos tem milhões de outras pessoas que fazem isso e o Carlos eu não sei nem se o Carlos tem AAR mas foi a solução que ele teve naquela hora pra trazer comida pros filhos dele você acha que não vai ter milhões de outras pessoas que também pensam assim? o cara tem uma moto então ele tem a possibilidade de alugar a moto o que eu vou fazer? eu vou ficar com fome? meus filhos também? minha família? não, eu vou trabalhar porra aí o que a prefeitura tinha que fazer? conscientizar as pessoas trazer à luz a informação que muitos não tem e não punir simplesmente ó, vão punir tá errado galera tá errado isso não é um programa não é programa público sabe? isso não é mente de gestor público é mente de gente escrota mesmo e forças ocultas forças ocultas que estão lá manipulando ó, o Inaldo tá dizendo aqui eu não quis o AAR depois de descobrir melhor sobre o assunto e resolvi adicionar o AAR tem muita gente que não sabe mesmo eles vieram cobrar uma grana pra refazer os mesmos exames pois é depois ele teve que fazer aula prática Eduardo tá dizendo aqui quer aumentar a contratação de CLT diminua os impostos do CLT não mexe com outra área vulgo MEI que não paga o absurdo de imposto igual a CLT ainda enfim é é uma coisa que vocês que trabalham com as duas rodas vocês precisam se mobilizar tá e acionar congressistas pra poder debater isso mais profundamente não deixar isso na mão das prefeituras porque a prefeitura de São Paulo que tomou a frente todos os outros prefeitos estão tomando estão copiando São Paulo por quê? porque São Paulo é gigante é muita grana e as forças ocultas estão lá também pra poder barrar isso aí alguns alegam ah, porque o Uber tá ganhando milhões o Uber tá ganhando dinheiro o peão tá se ferrando pergunta isso pra um o próprio Carlos Henrique aí que tá alimentando a família dele dessa forma pergunta pro cara lá que perdeu o emprego de uma hora pra outra e que tem uma moto em casa e que precisa trabalhar e não ficar na fila lá esperando surgir o emprego pergunta pra esses caras aí se esse papo de que o Uber tá ficando rico o Uber tá milionário e que não sei o que não tem segurança tudo isso se resolve a questão da segurança da normalização da normatização na realidade de botar normas né tudo isso se resolve treinamento capacitação tudo isso se resolve isso é conversa fiada de dizer ah, é muito perigoso ah, pessoas vão morrer ué então ninguém anda de moto ué ninguém anda de moto o que tem são são forças ocultas ali que não querem e existem também outras pessoas que estão fazendo querendo puxar uma sardinha pra criar benefícios sindicalizar e colocar os trabalhadores que hoje são trabalhadores liberais que o cara vai lá liga o celular e ele trabalha na hora que ele quer no momento que ele não quiser mais usar o celular e usar o aplicativo acabou a relação dele com a operadora acabou ele tá na livre decisão dele na livre escolha eu quero trabalhar agora eu vou ligar o aplicativo não quero mais trabalhar eu vou desligar o aplicativo e vou pra minha casa eu já conversei com uma gente eu já conversei com uma centenas com uma centena desculpa eu já conversei com uma centena de pessoas que dirigem uber e eu pergunto a todas eu faço questão quando eu viajo quando eu pego uber eu sempre faço essa pergunta e aí meu irmão você tá satisfeito eu faço gente porque eu preciso entender porque eu eu não sou de esquerda nem de direita eu sou um liberal então tudo que é que a pessoa tem a decisão a escolha livre escolha do que fazer pra mim é o certo claro que existem regras tem que ter algumas regras o estado ele tem que ser mínimo ele tem que existir mas de forma mínima e intervir o mínimo possível e ele tem que o estado ele tem que dar apoio a quem não tem condição por isso que eu sou um social liberal mas é o seguinte eu pergunto pra todos esses trabalhadores de aplicativo quando eu pergunto pra eles eu digo assim e aí cara tá legal você tá satisfeito tá dando pra trabalhar 100% gente 100% eu não tenho câmera a maioria nem sabe quem eu sou nada tô lá dentro do carro todos eles me disseram sim eu consigo trabalhar cara eu consigo trabalhar alguns são formados tem profissão formação superior e outros não tem mas já tem outros carros conseguiram quitar o carro que eles trabalham sustentam a família e eu pergunto como é que é a carga horária o cara ele consegue é tenso né você trabalhar no trânsito não é fácil gente consome 8 horas de trabalho no trânsito eu acho que equivale a sei lá 16 horas de trabalho no escritório ou mais pela tensão que você vive mas 100% das pessoas nesses anos todos desde que o Uber ficou né ok aqui no Brasil eu nunca ouvi um cara dizer assim isso aqui é um lixo é uma porcaria velho eu tô aqui porque isso aqui é uma desgraça é horrível pra mim o que a gente sabe é que existe uma insegurança vocês percebem mas nenhum deles reclamou porque eles estão conseguindo alimentar a família estão conseguindo viver ganhar e eu tenho um exemplo na minha família que é o meu irmão o meu irmão Felipe ele pagou os estudos dele dirigindo o Uber pagou ele teve apoio da minha mãe da ex-mulher dele apoio de pessoas próximas mas depois essas pessoas não conseguiram mais dar apoio minha mãe ainda deu um certo apoio pra ele mas ele pagou os estudos dele trabalhando no Uber o cara trabalhando dando sangue trabalhando se colocando em risco junto com todos e pergunta se ele quer sair agora ele é recém formado acabou de se formar nutricionista acabou de se formar você acha que ele vai conseguir um emprego maravilhoso agora? não vai pô você acha que com o emprego de nutricionista dele ele vai conseguir ganhar o que ele ganhou hoje no Uber? não vai então a partir do momento que começar a criar sindicato muito benefício ó o cara tem que parar pra comer o cara tem que fazer isso o cara tem que ganhar décimo terceiro meu irmão tá e aí você quer botar tudo isso você quer criar um problema e aí vai empregar esse monte de gente que não vai poder mais trabalhar no Uber onde? como é que vai empregar esse povo? então o cobertor é curto você puxa de um lado sobra do outro aí eu vejo que tem uma galera tem algumas pessoas que ficam levantando essa bandeira pra sindicalizar e é bem partidário é galera de partido mesmo politicagem envolvida eu quero que você que tá me assistindo que você que não acha que não é legal conversa com o pai de família acho que é isso não olha no alto do seu achismo que é ruim o trabalhador não tá ganhando ele tá sendo escravizado ele não tá ganhando décimo terceiro quem tá ficando milionário é o Uber desce do do alto aí do seu achismo vai lá pra pro nível do mar e pergunta pra um trabalhador vai lá vai num ponto de táxi vai num ponto vai onde tem um monte de motoboy vai onde tem um ponto de Uber e puxa um cara não puxa o grupo não puxa um cara e pergunta pra ele você e o cara só nada de puxar o grupo porque sempre vai ter um trouxa lá por quê por quê por quê um cara pergunta lá pra ele o que que ele tá achando eu tenho esse parâmetro eu já perguntei e eu pergunto toda vez que eu pego um Uber eu pergunto pro cara toda vez se eu tô em Salvador se eu tô em São Paulo se eu tô em qualquer lugar eu pergunto sempre porque eu quero entender até pra eu trazer aqui pra vocês ó gente realmente é sacrificante tá errado eu não tenho um pensamento engessado não galera tá eu não tenho um pensamento engessado a partir do momento que eu entender que o negócio é muito é muito predatório eu vou dizer ó galera não concordo mais eu acho que tem que tem que acabar com isso mesmo tem que ser CLT e tá tudo certo mas não é isso que tá acontecendo hoje hoje um cara que trabalha no Uber ele ganha 3, 5 mil reais alguns ganham até mais e esse mesmo cara eu vou dar um exemplo do meu irmão profissão nutricionista quando ele for olhar no classificado de emprego ele vai ganhar 1.500 reais por mês CLT 8 horas por dia ah mas ele tem décimo terceiro tá mas quanto é que ele ganha hoje no Uber ele ganha no mínimo 3, 4 mil reais ah mas ele tem o custo do carro tá mas ele paga todos os custos do carro sobra dinheiro pra ele ele sobrevive e ainda sobra um pouquinho ele sendo nutricionista trabalhando num hospital numa clínica ele vai sobreviver não paga não paga aluguel não paga contas não paga pensão de filho não paga nada disso então são esses parâmetros que eu tenho é a real eu desço do salto do achismo e vou lá e pergunto pras pessoas eu tenho isso na minha família pra quem achar que eu sou ah porque você é o cara do achismo não na minha família eu tenho uma pessoa da minha família que vive o Uber há anos pagou as contas se formou dirigindo Uber o custo de manutenção tá incluso entendeu o rabo do macaco é o apelido do cara aqui o custo de manutenção tá incluso do veículo às vezes até aluguel sobra sobra eu acho que cada um tem que decidir o que quer ligou o aplicativo pronto desligou meu irmão você não tem vínculo nenhum você tem a opção de desligar tá agora um país que se sustenta pelo Uber ou por essas relações de aplicativo aí lascou-se não pode eu não acredito nisso eu acho que isso é um paliativo entendeu você trabalhar no aplicativo é um paliativo é uma forma de você ter um complemento salarial que tem uma quantidade de pessoas trabalhando ali porque a gente precisa fazer esse transporte movimentar mas isso se tornar o emprego de fato que é o que acabou virando aqui no país aí não pode então o governo tem que gerar emprego como é que o governo gera emprego tem que mexer na economia tem que mexer na economia tem que mexer na infraestrutura tem que gerar emprego diminuindo imposto dando incentivo para a indústria para o business do país são outras coisas envolvidas eu estou falando um pedacinho só são outras coisas envolvidas tá para poder mexer e o povo não ficar só dependendo do Uber o cara que perdeu emprego não ia para a moto para trabalhar no Uber e ele tem outras possibilidades de emprego com o CLT que alguns sindicalistas querem tanto empurrar para o Uber se acontecer isso acabou galera acabou acabou eu quero ver para onde vão essas pessoas para onde vão essas pessoas que precisam trabalhar e trazer comida vai para onde como é que ficou amanhã porque o cabra que vai trabalhar no Uber ele pelo menos ele tem o dinheiro certo que seja pouco mas ele tem o dinheiro certo eu entendo eu entendo que vocês podem não concordar tá gente e está tudo certo tá bom minha verdade não é absoluta e eu concordo com as discordâncias tá valendo não sou contra o pensamento divergente do meu tenho amigos e conhecidos que não concordam com esse meu pensamento tenho o pensamento de que esses aplicativos são vilões e que as pessoas são exploradas e está tudo certo galera está tudo certo entendeu mas essa é a minha opinião eu tenho exemplo em casa na família eu tenho um eu tenho um eu tenho um eu tenho um